Somos seres movidos pela paixão ou pela razão? Acho que mais pela paixão. O ser humano sempre foi passional? Sempre. A ideia de pertencer a um grupo que nos represente é apaixonante? Para a maioria das pessoas eu creio que sim. É uma mentira dizer que a política é movida pela razão? É uma palhaçada. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre paixões políticas. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós acabamos de ter eleições presidenciais. O resultado delas foi fruto da razão ou fruto da paixão? Tudo que tem a ver com o ser humano é sempre meio que uma mistura éba dos dois. É fruto da razão, por exemplo, os esforços do Lula para convencer gente mais para o centro. É fruto da razão, as manobras de fake news nas redes sociais, fruto da razão. A forma como as pessoas reagem tem muito de paixão. Agora, não resta dúvida que, pelo grau de radicalização que essas eleições acabou causando, do ponto de vista das pessoas, dos cidadãos, há muito mais pelas paixões. Apesar que pelos profissionais políticos, claro, que eles estavam pensando de forma racional, inclusive para gerar paixões das pessoas. O candidato do PT para gerar paixão nas pessoas de que era todo mundo santo, e o candidato Bolsonaro para gerar paixão nas pessoas que eles estavam combatendo em nome da liberdade. Então, você diria que do lado dos atores políticos, a paixão é um instrumento e eles usam mais a razão. E do lado dos que estão expostos aos políticos, a emoção, o afeto-chave é a paixão. Ainda que eles achem que estão sendo racionais. E sim, do lado dos atores políticos profissionais, seja os políticos, seja os profissionais de marketing político, assessores, a paixão é um recurso que você usa, porque as pessoas no seu dia a dia, elas colam, e isso fica cada vez mais claro nas últimas eleições no Brasil, não só no Brasil, os Estados Unidos também, elas colam nas figuras políticas, e quando eu falo figura, eu estou falando de uma pessoa, nessa figura política, no discurso político, na ideia que eles acham que é o fim do mundo. Essas eleições no Brasil, agora, tinha momentos que eu tinha a impressão que eu estava vivendo uma invasão da Normandia, cara. Parecia que era o dia D, que tinha gente que, de fato, achava que era o exército aliado indo enfrentar nazistas. Pouco exagerado.